Isso né Paulo, graças a Deus o pessoal de Joara tem um coração imenso, grande E estamos aí quase finalizando, creio que há poucos dias eu já consegui entrar para dentro Estamos fazendo fortuna janela, ainda estamos fazendo janela de madeira provisória Entra para dentro e depois vai conseguir com jeito Pode finalizar alguma parte de acabamento, desmadeiramento e o contrapiso Até o final de semana já mexe com esse contrapiso Se não conseguir vir porque as duas compromissas a gente paga Diaristas enquanto estão pagando, mês de semana alguns para mexer Quem vai mexer esse mês de semana E os encanamentos do banheiro, não falta muito pouquinho Creio que vai bem poucos dias e já está dentro dessa casa se Deus quiser E vai se resolver um problema né Porque a moradia é um lugar sagrado de qualquer pessoa né Moisés Qualquer pai de família e mãe de família tem que ter uma moradia né Nem que seja um aluguel ou tem que ter um teto para morar né Porque a gente vê Jesus aí, o pessoal morre em uma ponte e a gente fica triste né Deus está abençoando a gente, então tem como a gente contribuir um pouquinho E abençoar essas famílias que estão precisando, não só elas, mas tem muitos E fica barato e poupa qualquer um né Mas aí falta alguma coisa aqui que a gente precisa ainda pedir de material para vir para cá ou não? Ô Paulo, são alguns encanamentos do banheiro né Se o vaso já está ganhado, a pia É umas duas barras de can de 100 e uma barra de 40 e de 50 Já vai ajudar muito E o resto é só acabar de chegar o material, chegou o cascário agora E vamos mexer nesse contrapiso já, deixar pronto E fora, acho que nada Paulo, o resto é só chegar bem, já foi ganhado já Daí sim, até semana passada encerremos já os pedidos de material Precisa começar a vir coisa para sobrar né Até fiz o compromisso com o proprietário Sobrou acho que umas 4, 5 folhas de telha A gente mais para frente vai doar para aqueles outros que precisam né Então assim, para não mandar mais Porque a gente deixa para o próximo que não queira que precisa Mas se precisar, está pronto para poder se ajudar né Música